Fala galera, beleza? Então esse vídeo aqui é para mostrar essa modificação que eu fiz, fica a ideia aí também, e também falar um pouquinho do nivelamento da superfície da sua área de trabalho. O nivelamento, digamos assim, esse é um nivelamento mais físico, por assim dizer. Porque existe aquela possibilidade de fazer o nivelamento pelo software. Enfim, isso daí é mais recomendado para quando se trabalha com áreas pequenas e também com aquela questão de fazer as plaquinhas de trilha e tal. Mas eu não acho que seja uma boa ideia essa questão do nivelamento automático para áreas grandes e também se tratando de madeira, porque madeira é estável, por mais que, tipo assim, a superfície é madeira, por mais que ela esteja nivelada hoje, daqui uns 4, 5 dias, se você conferir, talvez já não esteja mais, entendeu? Porque em função de tempo e tal, madeira é uma coisa que, digamos assim, tem muita... O tempo em si, o tempo mais úmido e tal, pode influenciar na questão da planicidade da madeira e tal. Mas, enfim, voltando... Referente à modificação que eu fiz aqui. Então, essa tábua que a gente chama de tábua de sacrifício, que a gente coloca em cima da base da mesa, para colocar o material em cima dessa madeira, que é a tábua de sacrifício, para evitar do que? Da fresa danificar a base da sua máquina em si. Então, muitas vezes a base é de metal também, nesse caso, se pegar a fresa vai quebrar. Então, é uma questão de segurança também. Mas, por mais que a sua base seja de madeira, não tem lógica você ficar cortando material sobre a base, que provavelmente é uma base que está mais fixa, que já foi planejada certinho para ficar ali. E depois você tem que trocar isso em função de, tipo assim, a fresa ter riscado demais a base da sua mesa? Não. Então, o que a gente faz? Sobre a base da máquina, você coloca um material, que esse material, assim que houver necessidade, você substitui. Então, é chamado de tábua de sacrifício. Aqui na minha, o que eu fiz foi o seguinte. Então, aqui ainda tem uma elevação, mas isso não seria necessário. Isso é um caso à parte aqui que eu fiz, porque eu queria aproximar mais a base da minha máquina da fresa, subir um pouco mais. Então, por isso tem um degrau aqui. Mas vamos considerar que essa chapa preta seja a base da máquina, da estrutura em si. Então, não tem lógica danificar isso daqui, porque tem a possibilidade. Às vezes você vai cortar um material, se você, vamos supor, um material ali de 10 milímetros. Se você coloca para cortar 10 milímetros, às vezes em função da máquina, tem uma variaçãozinha ou outra, ela vai descer um pouco mais e vai cortar além do material. E muitas vezes a gente programa já para que a fresa, de fato, corte um pouco mais além do material. Para evitar depois ter que ficar removendo peça, fazendo acabamento e tal. Então, a gente já determina. E essa é a ideia da tábua de sacrifício. Por mais que risque ela e tal, não tem problema. Ela já está ali para isso mesmo. Então, eu costumo fazer o nivelamento da minha base, ou da minha área aqui de trabalho, sempre utilizando uma fresa. Fazendo desbaste total dessa área. Que, ao meu ver, é a maneira mais simples. Como eu estou utilizando a tupi e tal, eu fiz esse processo com uma fresa de 12 milímetros. Às vezes, a única opção que você vai ter vai ser a de 3 milímetros, que é a fresinha que a gente usa por padrão. Que é a que tem o melhor custo-benefício e também dá um acabamento bacana. Mas, enfim, é uma coisa que você faz uma vez aí. Talvez uma vez por mês, dependendo do tanto de trabalho e tal. Mas é uma coisa que compensa fazer. Que é da seguinte maneira. Você vai pegar qualquer programa aí. Provavelmente você já sabe quais são os limites máximos da sua máquina aí. No caso da minha aqui, eu diria 35 por 25. Vai lá no programa, desenha um quadrado e seleciona para fazer um desbaste quadrado. No meu caso aqui, um retângulo. Desenha essa mesma área e você coloca no programa como se você fosse fazer um desbaste. Ou seja, a fresa vai passar por todo esse desenho que você fez. Que seria relativo aqui. E determina a profundidade que você quer. Então, eu parti aqui como já estava mais ou menos bem nivelado. Não tinha muita variação, mas tinha. E dá para constatar isso depois que você faz esse processo. Para mim, um milímetro e meio. Então, eu desenhei a área útil. E coloquei que eu queria que ela fizesse um desbaste de um milímetro e meio. Então, zerei aqui. Zerei a minha máquina aqui. Que o ponto zero, zero dela é aqui. Zerei, Z, X e Y aqui. E iniciei o programa. Então, ela fez todo o processo de desbaste. Eu fiz aqui no... O raster no X. Que foi feito desta maneira aqui. Você pode selecionar para fazer assim, sem problema algum. Então, ela vai aprofundar aqui nesse primeiro ponto, um milímetro e meio. E a partir daí, o Z não se move mais. Ou seja, ela está vindo. Vamos supor que aqui tivesse uma área mais alta. Aqui ela não vai comer só um milímetro e meio do material. Se estiver mais alto, por exemplo, ela vai comer dois milímetros. Mas o Z fica imóvel. A única coisa que tem que tomar cuidado é, por exemplo, se você tiver a percepção de que aqui está mais alto, você tem que descer o suficiente para que a fresa também passe na área mais baixa. Porque se aqui fosse mais alto, então eu determinei para ela descer um e meio. Ela desceu um e meio, aqui ela vai começar desbastando o material. Mas quando chegar aqui que está muito mais baixo, ela não vai passar, entendeu? Então, o ideal é que você tenha uma percepção de pelo menos aonde é o ponto mais baixo. Ah, se aqui seria o mais baixo, eu vou começar daqui. Então, um e meio não vai ser o suficiente. Eu vou colocar dois milímetros. E vai dar uma passada. Então, se por acaso você não conseguir identificar qual seria o ponto mais baixo, você vai perceber que depois que a máquina fizer o processo, aonde estava mais baixo ou em perfeito nível com o início aqui, a fresa não vai tocar. Então, aí cabe a você se há necessidade de fazer um repasse. Mas a ideia disso daqui é o seguinte. É um processo que você faz uma vez e depois você repete. Então, por exemplo, aqui na minha máquina, para a tábua de sacrifício, eu coloquei um MDF de 9 milímetros. Fiz esse processo de remoção de um milímetro e meio. Ficou perfeito aqui. Perfeitamente nivelado. Então, agora eu tenho o perfeito nível entre altura de fresa e base da máquina. Então, o que eu colocar aqui vai ficar bem niveladinho. Conforme o tempo de utilização e tal, o que vai acontecer? Você vai ir riscando esse material. Que é aquela questão de quando a fresa passa e corta. Tá, então vai chegar uma hora que provavelmente vai ficar assim. Nesse ponto, começa o quê? Começa a ficar ruim, porque às vezes você precisa ficar passando uma lixinha, porque essas rebarbinhas que erguem aqui, o material que você colocar aqui em cima também vai dar irregularidade. Então, eu vou lixando no primeiro momento. Na hora que vê que não dá mais, que tá ficando bem ruim, aí você repete o processo de fazer o desbaste. Essa daqui eu removi, porque enfim, eu queria fazer essa modificação que eu fiz aqui. Pra ficar mais fácil de substituir essa tábua de sacrifício. Mas, eu recomendo até que se faça, por exemplo, com uma madeira maior mesmo. mais grossa, por assim dizer, uma espessura maior. Que seja, por exemplo, de 20 milímetros, 15 milímetros, um MDF. Por quê? Na hora que chegar nesse ponto de ficar arriscado, você repete o processo de desbaste. Então, você vem aqui, zero novamente, ela vai remover mais uma camada aqui de 1,5 milímetro. E vai repetindo esse processo enquanto der. No meu caso aqui, eu não sei como vocês farão a fixação. Lembre-se sempre de, por exemplo, aqui nesse sistema que eu fiz, a minha tábua de sacrifício, ela entra encaixada. Mas, ainda assim, eu coloco um parafusinho. E, essa é a questão do cuidado. Sempre deixar o parafuso bem, bem aprofundado dentro da madeira, pra não ter o perigo da fresa passar aqui e pegar ele. Então, ela tá bem fundo. No meu caso aqui, a próxima vez que eu for fazer o desbaste, na verdade, eu vou prender aqui por trás só com o encosto. Porque eu fiz esse sistema aqui, que é o seguinte. Quando, depois que eu já fizer uma ou duas, um ou dois repasses pra limpar ou nivelar novamente a tábua de sacrifício, aí eu substituo. Porque, enfim, como eu disse, é um MDF de 9 milímetros. Provavelmente, eu consiga passar mais duas ou três vezes, depois que ela ficar bem riscada, depois sem a necessidade da substituição. Então, aqui eu já estabeleci um padrão. Essa madeira que tá aqui, ela tem 28 centímetros. 28 e aqui 36. Seria exatamente o que eu tenho de área de trabalho aqui. Então, isso é interessante pra quem tem uma, por exemplo, uma serra de bancada. Que eu até já cortei mais duas, mais duas dessas daqui. Então, na hora que eu ver a necessidade, eu simplesmente solto esse parafuso, isso daqui desencaixa daqui. Não tem necessidade de soltar tudo aqui, não. Eu só puxo ela pra cá, ela sai, e eu coloco novamente uma outra. Então, isso daqui é só uma ideia mesmo, que ficou bem prático pra mim. Demais a mais é isso. Então, é um conceito bem simples. Pra quem tá tendo muito problema com questão de nivelamento, opta por fazer o nivelamento da área total. Então, não importa se tá mais baixo, ah, tá mais baixo aqui. Depois de realizar esse processo, a altura entre nível da fresa aqui, ponta da fresa, ou bico da fresa, por assim dizer, e a base vai ser o mesmo. O que vai diferenciar a questão de na hora de fazer a área de desbaixo, é que na área que tiver mais alta, ela vai remover. Tomando aquele cuidado de sempre partir de pelo menos o ponto mais baixo. Se não conseguir identificar no primeiro momento, você vai ver que aonde a fresa não tocou, é que tá mais baixa. Então, aí existe necessidade, talvez, de você fazer um repasse novamente. E aquela questão, toda vez que a tábua ficar riscada, porque a gente procura comer o mínimo possível, às vezes um milímetro, um milímetro, um milímetro e meio, quando você tá trabalhando em si, que vai riscar essa tábua de sacrifício. Quando chegar num ponto que você vê que tá ruim, repete o processo de nivelamento. Provavelmente dá pra fazer esse processo duas, três ou até mais, dependendo do material que você esteja utilizando. E depois, se houver necessidade, aí faz a substituição. Mas fica aí a dica, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve eu estarei postando mais vídeos. Falou? Tchau.